Roblox, minha amiguinha de sapinho Iana Mineblox e a amiguinha vestida de sapinho Que lindas! Vocês estão arrasando, Iana Safira Vixi, apareceu até notificação, Iana Que coisa linda Olha, fico feliz que você encontrou uma amiga Que fofo Fofa, né menina, né? É isso aí, galerinha Se inscreve no canal Iana Mineblox e deixa seu like Vamos voltar com mais Bloxes da Iana aqui pra vocês Que linda, mamãe Sua amiga é demais Quem é a Iana aí, gente? Adivinha aí Iana vai voltar com novidades pra vocês Gente, já tá meu nome aqui Iana Mineblox 303 Gente, eu tô no level 69 Uau, level 69 E eu vou dizer mais A menina virou uma princesa Olha, a Iana vai voltar com novidades pra vocês A Iana vai ganhar um teclado profissional de games Vai ganhar um fone de ouvido igualzinho da Blox aí, ó É, porque tá debaixo do sap... Debaixo do... Do coisa aqui, ó Chapéu Mas é de gatinha, gente Que ela vai ganhar o fone dela Gente, é que eu tiro o chapéu pra vocês verem Vai ser totalmente profissional É igual esse fone que tá aí embaixo do chapéu É igualzinho mesmo, de gatinha É Beijinho, beijinhos Não podemos ficar mais longo esse vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Manda beijinho aí, Iana Beijinhos Tchau, tchau Iana Mineblox Tchau Tchau